Daí galera, tamo aí gravando ao vivo Megabix Vol. 2 Crazy, 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 Euro, Eurodisco Limit de Rock'n'Roll Brasil, Diva, DJ Talk 2 Crazy, Crazy, Euro, Eurodisco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau 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 Amém. 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 Pode ser no Pen Drive, certo DJ Tank, pode ser Rock and Roll baby, pode ser Heavy Metal, as baladas, pode ser Eurodisco 80, Eurodense 90, discoteca 70, e claro, vai uma pasta com Megamix e Remix do DJ Tank pra você curtir na carreta. Falou moçada, curte aí o Pen Drive, certo DJ Tank, pede pra nós aí, ajuda a manter o nosso canal Rock and Roll baby, I like Rock and Roll. Hello DJ Tank, I'm Alex the Barber, number one in Peckham, I love your music, I heard your music Kinetesco, Brasil, La Escoteca, Coletiba. DJ Tank é o melhor, yeah, we can collaborate with my music, very good, Curitiba, Chiba, Paraná, Brasil, DJ Tank, Rock and Roll. Oficial do programa La Escoteca, sobe a sua encomenda, pede o seu Pen Drive 8GB em Curitiba, entregamos em mãos outros estados, outros países, via correio. Chega lá, rapidinho, bonitinho, 8GB de Rock and Roll ou discoteca, Eurodisco, pede aí galera, vamos aí, vamos manter ativo esse programa, vamos manter ativo, envio esse canal Rock and Roll baby. Vem aí, dia 2 de setembro, mais uma super festa, no Clube Alba Atroz. Noite de Rock and Roll e Flashback, no comando, DJ Orlando, com o paridão do som, da Power King. DJ convidado, DJ Tank, uma noite muito louca pra você curtir, o melhor do Rock and Roll e do Flashback. Sábado, dia 2 de setembro, no Clube Alba Atroz, a partir das 21 horas. Todos os grupos de Rock and Roll e Flashback são bem-vindos. Você, boqueiro, das antigas, não vai ficar de fora. Noite de Rock and Roll e Flashback, no Clube Alba Atroz. DJ Tank, vem aí a segunda edição do Sarau da Recreativa do Boqueirão, dia 8 de setembro, sexta-feira, feriadão, 21 horas, mais uma super edição do Mega Sarau, em comemoração ao aniversário da Recreativa do Boqueirão, 66 aninhos. No comando, DJ Tank, com o paridão do som, da Tangent Boat. Abertura, DJ Pantufa, dia 8 de setembro, feriadão, sexta-feira, a partir das 21 horas, Sarau da Recreativa do Boqueirão, com o melhor do Flashback e Rock and Roll. Você, boqueiro, das antigas, não vai ficar de fora. Todos os grupos de Rock and Roll e Flashback são bem-vindos. Realização, lá de discoteca Curitiba.